Música É isso aí pessoal, terça-feira 24 de janeiro de 2017, estou aqui em Santos, hoje vocês veem aqui que eu estou em um cenário diferente do habitual deste canal, né? Então estou aqui no Muito Bem TV e estou aqui para fazer um vídeo especial para mim, porque hoje eu completo 50 anos de idade, pois é, o tempo passa rápido, a gente de repente está com 10 anos, 15 anos, 20, 30, 40 e de repente 50 anos, mas estou bem feliz e eu queria mostrar para vocês. Essa camerazinha aqui vocês conhecem, é uma Sony CyberShot, era uma câmera que gravava vídeos, então foi a câmera que me ajudou bastante a fazer os primeiros registros de vídeos, especialmente para a internet, na época da internet. Antes de existir o YouTube, existia o Google Video, vocês lembram do Google Video? Pois é, o Google Video era o que antecedeu, vamos dizer assim, o YouTube. Na verdade o YouTube já depois surgiu e o Google comprou o YouTube, aí ficou uma coisa unificada. Então os primeiros vídeos que eu gravei com essa camerazinha aqui, foi em torno de 2004, 2005 e depois foram migrados aí para o YouTube. Então tem alguns vídeos. Eu vou mostrar para vocês justamente um vídeo de 10 anos atrás, há 10 anos, em 2007, um pedacinho do vídeo que eu fiz na Praia do Gonzaga. Olha só, a ponta praia. Terça-feira, 23 de janeiro de 2007. Estamos aqui na Praia de Santos, e ao fundo temos o Oceano Atlântico, a Ilha das Palmas e toda a orla das belíssimas Praias de Santos, procuradas por milhões de veranistas de todo o Brasil. Estamos aqui, pertinho da Avenida Ana Costa, no Gonzaga em Santos. A Avenida Ana Costa é uma avenida que, durante muitos anos, foi um dos principais corredores de bondes da cidade de Santos. Hoje é o principal e único corredor, praticamente, de trólogos da cidade de Santos. Pois é, né? É interessante. Na praia, tranquilo ali, fazendo a filmagem e depois. Em 2009, houve a ampliação do sistema de bondes de Santos, a inauguração. E eu estive lá. Vamos dar uma olhada? Muito bem, hoje é dia 28 de abril de 2009, estamos em Santos, na Praça Barão do Rio Branco. Hoje, faz 100 anos que começaram a circular os bondes elétricos na cidade de Santos. Estamos hoje, aqui na Praça Barão, em frente ao conjunto das igrejas do Carmo, com o bonde estreando o seu trajeto, agora ampliado, que vai até as origens da cidade de Santos, ou seja, o outeiro de Santa Catarina. O bonde português, 224, Fazendo o teu loteiro de Santa Catarina. Pois é, eram vídeos feitos aqui com essa câmera. Depois, com a vinda do celular, tudo ficou diferente, né? Porque a gente já tinha um sistema mais prático, né? De fazer a gravação, porque o celular, você está sempre à mão, né? Qualquer coisa que acontecia, aí veio o celular também pra ajudar. E, a respeito dos bondes e trólogos, foram justamente... Essa pesquisa que eu fiz, é que me incentivou justamente a criar esses vídeos, a fazer, produzir uma série de vídeos. Depois, com o passar do tempo, as coisas foram se ampliando, as ideias, falando não só sobre bondes e trólogos, recentemente, o VLT, e também sobre coisas da cidade de Santos. Histórias e tudo mais, coisas que eu lembro. Afinal de contas, se eu completo hoje 50 anos, eu nasci em 1967. Então, eu vivi a infância nos anos 70, né? Depois 80 e tudo mais. Então, muita coisa que eu lembro e, de repente, eu posso passar um pouquinho da história. Parece que foi ontem, né? Mas tem muita coisa que a cidade vem mudando. Então, sempre um pouquinho de Santos, um pouquinho da Baixada Santista. Queria agradecer demais a você que comenta, que curte, dá o like, que você dá sugestões. Esses incentivos são bastante importantes, né? Pra mim, em especial. Ok? É isso aí, pessoal. Grande abraço, continue acompanhando. No link da descrição, eu vou colocar os outros canais que você encontra, os vídeos mais antigos que eu fazia no comecinho em 2004, 2006, 2007, pra cá. E você vai acompanhar, que é o vídeo 2001 Plus, que é um dos canais. Ok? Grande abraço e até a próxima. Ó, pessoal.